A Polícia Civil em Jiparaná começou os trabalhos no clarear do dia desta última quinta-feira, dia 8 de julho e os trabalhos da Força Tarefa foram coordenados pela Delegada Regional, doutora Renata Estela com o objetivo de elucidar o desaparecimento de uma mulher identificada por Edilene. Os policiais realizaram o fiel cumprimento ao mandado de busca e apreensão e também a prisão temporária em desfavor do ex-vereador Obadias Ferreira da Silva em uma chácara na zona rural da cidade de Jiparaná. Diante as investigações, os policiais conseguiram cruzar informações que haviam sido deixadas pela vítima sem saber que poderia ser uma vítima. E com os indícios da investigação, os policiais precisavam encontrar provas para concluírem os trabalhos e com uma ordem judicial expedida pelo juiz e com o auxílio de uma escavadeira os policiais começaram a procurar por uma cova na propriedade onde, segundo as investigações, o corpo da jovem Edilene Veira da Silva poderia estar enterrado. O suspeito teria resistido a relatar qualquer informação. Quando percebeu o trabalho sendo realizado na procura por provas e com as informações obtidas pela polícia nas investigações, o ex-vereador acabou confessando que matou Edilene e levou os policiais no local onde o corpo foi enterrado, mas se reservou do direito de permanecer em silêncio e não revelou o motivo do crime. O corpo de Edilene foi enterrado em uma cova feita pelo acusado com aproximadamente 2 metros e meio de profundidade e foi localizada bem próximo à residência onde ele construiu para viver com a família em sua chácara. Foram localizados junto à ossada um capacete, as roupas, documentos pessoais da vítima. A polícia irá continuar com as investigações pois novas informações foram repassadas à polícia e precisam ser esclarecidas.